E aí, galera, beleza? Passando aqui, gravando esse vídeo rápido, vídeozinho curto, pra falar da transmissão do jogo Crystal Palace e Botafogo. Sábado agora, dia 3 de dezembro, às 9h30, horário de Brasília, ok? 9h30 da manhã, horário de Brasília, galera. Então, sexta tem o jogo do Brasil, 16h, horário de Brasília. E sábado, esse jogão aí do Botafogo que tá monopolizando a atenção do torcedor botafoguense. E o Botafogo, a gente comentou isso muito hoje na live pela manhã, puxa, vai transmitir, não vai transmitir, o pessoal falando aí, vai transmitir, não vai transmitir. Tirada a dúvida, o Botafogo publicou no Twitter, no perfil do Botafogo no Twitter, e agora, nessa tarde de quarta-feira, 30 de novembro de 2022, o Botafogo publicou no seu Twitter que vai transmitir o jogo sim. Você tem vários canais pra ver o jogo, olha lá. Botafogo TV, a Botafogo TV transmite o jogo pra todo o Brasil, ok? Todo o Brasil. SBT transmite pro estado do Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Belém, a capital do Pará, Alagoas, Mato Grosso e, pasmem, Mato Grosso do Sul. E é, finalmente, jogo do Botafogo vai passar no Mato Grosso do Sul, rapaz. Então, a galera botafoguense aqui do Mato Grosso do Sul vai poder ver o jogo no SBT, ou na Botafogo TV, que a Botafogo transmite pra todo o Brasil. E o SBT transmite apenas pra essas praças, pra essas localidades. Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Alagoas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Fanatis e o OneFootball transmite pra toda a América Latina. Então, a galera aí que conhece esses aplicativos aí de transmissão, deve conhecer muito bem o Fanatis e o OneFootball. Vai transmitir pra toda a América Latina. Bom, como nós somos parte da América Latina, certamente transmite pra nós também. E a Palace TV, ou Palace TV, vai transmitir para os demais continentes do mundo, galera. O Botafogo vai ser visto no mundo todo. Esse amistoso, daí a importância desse jogo contra o Crystal Palace. O Botafogo ainda não se manifestou, conforme eu falei aqui hoje de manhã na nossa live. Pô, por que que não fala do público, né? Quantos ingressos já foram vendidos até agora? Sabe-se que mais de mil brasileiros, né? Mais de um mil brasileiros já garantiram a presença nesse sensacional jogo do Botafogo em Londres, sábado agora, nove e meia da manhã, transmitido, portanto, por um, um, dois, três, quatro, quatro canais de televisão. Ou seja, hoje em dia a internet é televisão também. Então você vai ter na televisão formal USBT, aquela televisão aberta, né? Repetindo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Você pode ir onde você estiver nesse lugar, eles aí podem ver pelo SBT. Em todo o Brasil você pode acessar a Botafogo TV, que vai transmitir também o jogo. A Fanatiz e o Anno Futebol transmitem para o continente latino-americano. E a TV Palace, ou seja, a Palace TV, lá do Crystal Palace, vai transmitir para todos os outros continentes. Ok? Beleza? Então vai ser um jogo que vai ter uma cobertura, um impacto muito forte. Por isso, muito se fala no The Botafogo Way, né? The Botafogo Way. É isso. É a retomada do Botafogo, né? Ao mercado internacional, é a marca Botafogo, se reencontrando, se reconectando de novo com o seu grande público no mundo todo. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece de dar o joinha. Joinha, cara, deixa o joinha, deixa o like. E se inscreve no canal Faixo de Luz, se você ainda não é inscrito. Aquele abraço e até amanhã, 9 horas da manhã, na nossa live. Beleza? Tchau! 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 É a dor que passa de luz, o esperador é para mim.